O CIDES Boa tarde a todos. Meu nome é Alcides. É um prazer e uma alegria estar aqui hoje com vocês. Neste momento, convidamos a todos para que elevemos o nosso pensamento. Deus de amor e bondade, a Ti nos dirigimos, Pai, assim como Jesus nos ensinou, e o fazemos Senhor da Vida, para demonstrar toda a nossa gratidão. Que encontremos o conforto e o esclarecimento que necessitamos, e sempre sintonizados com as imensas vibrações de amor, nos tornemos instrumentos hábeis à sua paz. Assim seja, Senhor. Estamos aqui em nome do Grupo Aulas da Vida, com o propósito de estudar o tema Eles vivem. Sempre, à luz do Evangelho de Jesus, com os esclarecimentos que nos são oferecidos pela doutrina espírita. O tempo de um reinado se levanta e se põe com o sol. Um dia, o sol vai se pôr com o meu tempo aqui, e vai se levantar com o seu, como o novo rei. É assim que, poeticamente, Mufasa explica a Simba em O Rei Leão, O Ciclo da Vida. Podemos dizer que um dia o nosso sol também vai se pôr, assim como aconteceu com aqueles que nos antecederam na Terra. Quando uma pessoa querida nos antecede no prosseguimento da vida, muitas vezes não aceitamos, nos revoltamos, sentimos uma dor imensa. Mas essa dor pode ser suavizada, quando temos conhecimento da vida espiritual. Mas podemos fazer contato com os entes queridos, trazendo consolo para ambas as partes. Podemos nos conectar, utilizando para isso a prece, com lembranças saudáveis e positivas do tempo da convivência. O processo, chamado dor da separação, é um processo que precisa ser vivido. Exige tempo, tanto do espírito desencarnado, quanto da família do desencarnante. É o fogo do cadim, que faz a transformação das pessoas. Aprender a lidar com a vontade de Deus, a lidar com a perda. São emoções que precisam ser trabalhadas. Mas, será que eu atrapalho quando busco essa conexão? Eu tenho que me perguntar. Quando busco, estou revoltado? Por que ele partiu? Por que está em outra dimensão? Qual é a sua motivação? É de revolta? Realmente, se você está revoltado, Então, essa frequência inadequada vai ser transmitida com turbulência à pessoa amada. Agora, se você busca a tranquilidade de uma prece, de uma boa lembrança, é isso que você vai transmitir a ele. A comunicação, irmãos, fica para o nível dos pensamentos, dos sonhos, dos encontros espirituais. Quando dormimos, há emancipação da alma. Podemos, então, ir às cidades espirituais onde se encontra nosso parente e com ele nos encontrarmos. Mas surge a pergunta. A visita ao túmulo dá satisfação ao Espírito? Ele tem mais satisfação em sua visita ao túmulo do que com uma prece feita em sua intenção? Essa é a proposta da questão 3.2.3 de O Livro dos Espíritos. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar, de se exteriorizar a lembrança do ente querido. A prece, no entanto, é que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar de estar com os Espíritos, se a lembrança é ditada pelo coração. Se você está empenhado em sinceras emoções, você é que decide. Avalie e faça a sua escolha onde lhe parece mais agradável a sua mãe, a seu pai, a pessoa amada. Onde seus sentimentos podem se expressar com maior intensidade. no seu lar, junto ao túmulo. Mas lembremos, pouco importa o lugar, se a lembrança é ditada pelo coração. Verifique o que realmente importa no relacionamento sincero, diz André Luiz. A forma, a aparência ou o conteúdo? A palavra, o enfente ou a ideia? A presença, a obrigação ou o afeto? A homenagem, o elogio ou a franqueza? O discurso, o aplauso ou a lealdade? A indiferença, o esquecimento ou a lembrança? O local, a data ou o respeito? A visita, a formalidade ou a afeição? Ao lembrar-se daqueles que já atravessaram a fronteira, fique certo da importância do sentido autêntico, do sentimento vivo, pois vale mais a emoção do segredo da intimidade do que a lisonjeira e longa oração feita em local público. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de compreender a vida, tanto aqui no plano físico, como no plano espiritual. Porque quando sabemos, tudo muda. A consciência de que tudo é passageiro. A esperança, então, se acende, nossa fé se consolida, nos sentimos, nos sentimos às vezes dores, mas sofremos menos, com mais racionalidade, porque Deus não separa as pessoas que se amam. O amor cria laços eternos. Sabemos que os espíritos se agrupam em comunidades, por afinidade, por interesse, por intenções, e a vida prossegue. A pessoa assume novos trabalhos, novos estudos. É importante lembrar, o fato de ser espírita não dá imunidade a ninguém contra a saudade, a dor da separação e do convívio, mas nos dá o entendimento e a certeza de que a vida continua e de que podemos estar próximos de outra maneira. Nós somos imortais, viveremos quantas vezes forem necessárias. Sairemos da morte muitas vezes, da vida jamais sairemos. Então, ninguém perde ninguém. Nós perdemos coisas e as achamos ou não achamos. Pessoas simplesmente estão em outro plano ou em outra vida. Nossa conexão é pelo pensamento, pelo sentimento, pela afinidade que tínhamos e temos, e pela sintonia. Divaldo Pereira Franco nos fala sobre a morte e diz, A morte é a grande desafiadora das alegrias. Quando desencarna um ser querido, parte de nossa vida parece seguir com ele. Todo encantamento cede lugar ao sofrimento, à tristeza, à melancolia, à depressão. No entanto, quando temos a consciência de que eles vivem, que nos esperam, uma alegria infinita nos invade a alma, e nós sabemos que depende de nós prosseguir, confiando na divindade, porque o encontro é inevitável. Nossos mortos vivem. Pensemos desta forma. Pare um pouco com a aflição. Melhore seu pensamento na certeza do amor de Deus. Olhe. Faça uma vinculação com seu querido. E aguarde um momento feliz. Quando concluir a sua tarefa na Terra, você terá a oportunidade de reencontrar seu ser amado. Encerra assim. O nosso orador. A maior parte de nós já viveu a experiência da separação de alguém que amamos. Quando pensamos nesse fenômeno natural da vida humana, a morte física, a separação temporária, pensamos nas diversas formas que cada cultura vivencia isso. A cultura oriental, a cultura ocidental. Como era e como é hoje. Me lembro de minha infância uma experiência muito pesada. Todos usando preto. Ninguém podia nem ligar o rádio. O comportamento de cada cultura, em cada grupo, depende daquilo que se acredita sobre o que vem depois da morte. A doutrina espírita vem nos lembrar. Não existe a Deus. Apenas até logo. Muitas vezes, temos uma timidez que nos segura de não viver conforme aquilo que acreditamos. De não passar isso para as outras pessoas. Somos imortais. Somos imortais. Viveremos tantas vezes quantas forem necessárias. Saímos da morte muitas vezes. Da vida, jamais sairemos. Coisas extraordinárias, crenças profundas que deveriam nos transformar para sempre. e com as quais temos grande dificuldade. Não só de vivê-las, mas também de transmiti-las. Essa tarefa é imprescindível porque as pessoas hoje anseiam pela certeza de que a doutrina espírita nos traz. Pela fé que muitas vezes temos de saber que as horas difíceis existem, mas estão aí para serem superadas. É um tesouro tão grande que nós nos sentimos sempre inabilitados a levá-las adiante. Embora seja necessário, embora a plateia se avolume em torno da parte para ouvir falar sobre isso. Sobre o processo evolutivo. Sobre como nós estamos aqui simplesmente para fazer o bem. e é esse o maior desejo da nossa alma sempre que ela retorna ao mundo físico. Mas somos tímidos, ainda sem dúvida, mas nossa própria transformação e na influência que a sociedade, que na sociedade possamos ter. vamos ainda tecer alguns comentários sobre uma passagem de Jesus em que ele fala Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Essas palavras de Jesus foram transcritas por João. Nós refletiremos sobre ela como os Espíritos nos ensinam, buscando o Espírito da letra que vive e fica. Jesus não se referia à morte física, pela qual todos nós teríamos que passar. Ele falava aqui de uma coisa mais abrangente, falava daquele que interiorizou e vive e ficou com excelência todos os ensinamentos do Cristo, dentro das leis eternas do amor. Quando falamos em morte, é natural a dificuldade de observar e refletir. É natural que nós tenhamos, que ainda tenhamos, medo da morte. O Espírita, quando se defronta com esse fenômeno natural, muitas vezes se questiona, apesar da doutrina ser um manancial. E perguntamos a todos, quem tem medo da morte? Dizer que não temos é negar o instinto de sobrevivência. É natural o medo da morte. A doutrina não trabalha com o tema morte, fixa-se na vida, exalta e demonstra a existência da vida. Na frase importante de Kardec em O Céu e o Inferno, nós vemos para libertar-se do temor da morte, é necessário encará-la sobre o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. é onde vamos refletir. Ele usa o termo libertar-se. Por que o medo aprisiona? Tem gente que tem medo de colocar o pé na rua, tem gente que tem medo de barata, tem pânico de rato, tem medo de ficar sozinho, tem gente que tem pânico só de pensar em morte. Os medos que trazemos, que paralisam nossa atividade de trabalho, nossa criatividade, necessitam de terapia, necessitam de tratamento, necessitam de medicamento, para que nos libertemos, porque o medo aprisiona. Kardec escolhe esse termo para libertar-se do medo da morte, para que ele não nos aprisione, nos paralise. Precisamos, então, penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e acrescenta, fazendo dele, uma ideia tão exata quanto possível. É o que o Espiritismo se propõe a fazer a cada um de nós, que se propõe a estudá-lo com seriedade e metodologia. Do livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, extraímos um pequeno trecho e ele diz Primeiro passo nesse sentido é de tirar da morte o aspecto fúnebre, mórbido, terrível, sobrenatural. Destacamos que há um condicionamento milenar nesse sentido. Há pessoas que simplesmente recusam-se a conceber o falecimento de um familiar ou o seu próprio falecimento, postergam o assunto para um futuro remoto. Por isso, se desajustam quando chega o tempo da separação. Não gostamos de falar nisso, dizem. Esse não é um assunto para se falar agora. Vamos falar de coisas alegres, de coisas boas. Precisamos, amigos, discutir esse assunto. Não com o aspecto fúnebre, mórbido, terrível, sobrenatural, como destaca Richard, mas com foco na vida. O Evangelho é um convite à alegria. O Espiritismo nos mostra a realidade da vida. Passamos a ter uma outra visão sobre o fenômeno da morte, conhecendo suas partes, vendo que a morte significa um período somente de transição. Vou contar uma coisa e peço licença para isso. Todos vocês vão morrer. Todos nós teremos nosso pôr do sol. É real. Todos nós sabemos disso. Nada de novo foi dito. porque é natural. O Espiritismo nos liberta dessa angústia que é extremamente consoladora. O Espiritismo acaba com a ideia da morte. Sairemos da morte muitas vezes. Da vida jamais sairemos. Não existe adeus apenas até logo. Nossos mortos vivem. Eles vivem. Ao estudarmos a doutrina espírita temos a certeza que existe vida após a vida. O Espiritismo é esse ponto de luz porque nos mostra que estamos vivendo num mundo de provas e expiações o planeta Terra mas por um estágio breve. O que são 80 ou 100 anos perto da imortalidade não é nada. O poema O Tempo de Mário Quintana exemplifica essa condição. Diz A vida é o dever que nós trazemos para fazer em casa. Quando se vê já são seis horas Quando se vê já é sexta-feira Quando se vê já é Natal Quando se vê já terminou o ano Quando se vê perdemos o amor da nossa vida Quando se vê passaram-se cinquenta anos Agora é tarde demais para ser reprovado Se me fosse dado um dia outra oportunidade eu nem olhava o relógio Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas Mário Quintana Estamos aqui por uma necessidade de evolução Podemos comparar a nossa vida a uma escola a um hospital a uma prisão Escola abençoada aprendendo uns com os outros preciosas lições Hospital onde tratamos doenças morais Prisão onde estamos ajustando erros do passado Mas transitar entre esses três aspectos escola hospital ou prisão às vezes pode ser uma opção uma escolha uma forma de encarar a vida Anete Guimarães oradora espírita explica que possuímos três formas de aprender a lidar com nossas emoções e com nossos problemas pessoais Um por tentativa e erro dois por transferência três por forma autônoma É através de nossas escolhas que você muda quando aprende ou quando cansa de sofrer Nossa estada no mundo físico é temporária Nós terminamos o curso e voltaremos para casa O plano espiritual é nossa casa De onde viemos e para onde voltaremos O aluno quando se forma volta para sua casa vai ao mercado de trabalho Ele não fica na faculdade Estranho seria se ficasse E nós lançamos olhares críticos àquele aluno que não deixa a escola logo pensamos algo errado Estamos temporariamente no corpo físico por uma necessidade evolutiva E o que é o que o Espiritismo vem mostrar Por isso ele é um ponto de luz Um ponto de luz que nos dá segurança que tira o medo de morrer Conta uma história certamente conhecida por vocês que um homem passava a noite passeava perdão a noite por um caminho De repente percebeu que estava sendo seguido Apertou o passo foi imediatamente acompanhado até que ele viu um bico de luz Percebeu então que era um buco um animal velho que habitualmente percorria percorria aquele caminho Percebeu como era infundado o seu medo Assim é o Espiritismo em nossas vidas que lança a luz mostrando que nossos medos são infundados Trata-se Trata-se do medo do desconhecido Na medida que lançamos mão do conhecimento da razão da fé raciocinada percebemos que nossos medos se amenizam Vamos abordar agora um outro aspecto Observando o que Paulo de Tarso questiona Onde está ó morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado Em Coríntios Aguilhão é uma vara com ponta de ferro afiada usada para tanger bois Paulo nos chama atenção nesse trecho quando afirma que o instrumento da dor da morte é o pecado O apóstolo quis evidentemente fazer perceber que existe uma relação entre a dor o pavor da morte e aquela alma que está mergulhada no erro e no crime chamando nossa atenção para a necessidade da reforma íntima para os reais objetivos da vida no plano físico Kardec escreveu sobre isso dizendo reconhece-se verdadeiramente o espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações esse é o caminho natural que devemos seguir Richard Simonetti ainda nos chama atenção para o aspecto da fé a fé supera os temores e a angústia da grande transição o espiritismo nos oferece recurso para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo inspirados igualmente na fé uma fé que não é roubo de emoção uma fé lógica racional consciente uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que espera esforçando-se para que o espere o melhor como se dá o processo da morte uma questão que nos angustia a pessoa continua a sofrer para onde ela vai o que acontece como é esse fenômeno sei que todos nós gostaríamos de ter respostas para todas essas perguntas chamamos a atenção de todos para a necessidade de estudo e deixaremos essas perguntas todas em aberto é um desafio para que você pesquise como foi o desencarne de André Luiz em nosso lar como foi o desencarne da mãe de Divaldo como foi o desencarne de Chico Xavier e o desencarne de Ivone do Amaral Pereira toda essa literatura espírita está à disposição de todos cabe a cada um de nós a instrução instrua-se eduque-se não esquecendo que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que faz e emprega para domar suas más inclinações agora meus queridos agradecemos a atenção de todos que nos acompanharam e em nome do grupo Aulas da Vida desejamos a todos muita paz comece com o que é necessário depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível Francisco de Assis obrigado a todos Aulas da Vida Aulas da Vida